vai galerinha louca do youtube 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 catacumbas porra é essa não sei quanto falando mas bom 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 tem uma notícia para vocês para vossas senhorias lembra que os vídeos atrás alguns acho que algumas pessoas já até fazem parte desse grupo que chama grupo e sprite universo z que eu lembro que eu tinha no facebook que eu tinha divulgado até alguns vídeos atrás né que eu sempre tô deixando o link lá dele mas bom galera é eu tenho umas noticiazinhas a seguir um outro grupo lá do facebook é eu tava com os problemas pessoais lá no facebook etc eu até fiz um vídeo lá no grupo falando disso que eu tinha eu tava com os probleminhas tava com os probleminhas tava com ameaça de hack etc bom agora agora para quem não tem facebook para quem não tem facebook facebook é que ela amava que ai eu não posso participar do grupo que eu não tenho aqui no facebook agora galera acabaram seus problemas lá lá vai uma porra do windows falar se que ela terá agora acabaram seus problemas é porque galera porque agora os grupos para que universidade foi criado no gmail isso galera agora você pode estar utilizando o gmail de vocês de vocês e porque o porque o porque como eu tô com esses problemas no facebook eu não consigo criar uma conta nova é eu vou estar disponibilizando para vocês para quem quiserem se participar dos jogos dos jogos dos jogos aqui do canal né que o tipo sprites ace versão 2 que quem já viu o projeto lá eu vou estar deixando na descrição os dois projetos que eu tô com três dois projetos que o terceiro projeto ainda não tá ainda tá sendo produzido né o primeiro projeto o primeiro projeto o primeiro projeto que é o sprites ace versão 2 para quem não viu vou deixar o link da descrição para quem não viu o projeto a o estilo da de luta e o spray e o crone de bunny o jogo crone de bunny e também galera agora os episódios do spray serão postados aqui no gmail beleza e algumas outras séries que estou fazendo aqui em animações que é essa daqui o silver and gold o spray do universo de a série e e eu não vou viados para dizer que eu tô fazendo ainda e também vamos ter também a o crone de bunny advento e e calante pune e calante pune é cristal off ilusão que a novas outras duas séries é que eu tô querendo também né que é uma série cada um tem seu tema diferente como nos jogos caralho para de parecer essa porra cada um tem seus temas diferentes o spray dizer é mario pône e sonic sim vão ter a mistura de mario pône com fãs charge de mario pône com fãs charge de sonic é a mesma coisa que o tempo na de vento só que a diferença é que você vai fazer só de mario pône o crone de bunny advento a temática vai ser de five nights the freds então você pode criar só animatronic participar tanto da série como no jogo né porque tudo que vai ter todos os personagens que vão participar do jogo vão ter na série também né e também né e também o silver and gold que é a outra série também que é a temática é pelo que você já viram aqui é mega man né então quem quiser dar uma olhada aí na abertura que eu criei né né e também eu fiz aqui os desenhos aqui dos meus personagens aqui né e e e também né como eu disse a temática de cada um vai ser uma temática diferente né sonic my little pony mega man né enfim então essas são seis séries que estão sendo criados por enquanto que logo logo vão ter mais séries com outras temáticas né diferente só tô tendo as ideias aqui né que eu tô abrindo as pra dizer pra meio que parecer um lugar né onde você vai poder ver minhas animações ou animações criadas por outras pessoas porque se vocês quiserem você pode estar fazendo postagens aqui sim ó e cada um tem suas categorias aqui ó vocês estão vendo essa abinha aqui se você tiver usando o modo clássico aparece essas abinhas né eu acho que no google novo também usa só que eu não uso bom porque eu achei ele meio difícil aqui fanchar e desenho recolos a fanchars recolos e desenhos aqui vocês podem estar aqui vocês podem estar postando desenhos de vocês aí querem criar um desenho querem divulgar seus desenhos para todo mundo ver tá aqui ó vocês clicam aqui em fotos e enviou fotos e aqui ó sprites séries e jogos aqui galera que vão ser postados todos os jogos todas as séries do grupo todas as séries que são as animações aqui tem a silver red gold né e as sprites também se vocês quiserem e aqui temos eventos ao vivo isso daqui é quando quando o grupo tiver um evento ao vivo tipo vou criar eventos ao vivo como cada temática diferente eu sei lá criando os que é postados num de eventos ao vivo criando 7 etc aí do grupo tá precisando de uma nova capa vai logo logo eu já tô é tomando providência sobre isso eu já tô criando a capa só que eu tenho que ainda terminá-la eu não vou mostrar para vocês que eu quero que seja surpresa então bom galera tá aí na descrição o o caralho para um índio é só essa só essa estão aqui nas inscrições aí aqui é para criar eventos tipo eventos normais né né e agora agora esqueci é e também galera o link do grupo vai estar no link da descrição é só vocês darem uma olhada lá né bom galera só isso que eu queria tá falando galera um novo grupo já que o outro grupo foi fechado por motivos de eu disse por ameaças de hack e também porque tem uns caras aí que estão tendo preconceito comigo mas eu não vou citar nomes aqui no canal que eu não gosto de citar nome de ninguém aqui ok ok galera então se quiserem se inscrever aí no grupo tá postando o os desenho de vocês ou será as suas animações suas próprias animações pode ser qualquer tipo pode ser que ela pode ser o que vocês quiserem o que vocês quiserem que se vocês quiserem pode apostar em uma coisa que vocês quiserem lembrando lembrando que aqui no grupo temos regras nada de ficar é aqui nada de desrespeitar os adn nada de ficar fazendo críticas que que prejudicam o autor que está apostando nada de ficar reclamando das postagens aqui e sem nada de treta tá beleza galera porque aqui é um grupo e temos que nos respeitar e até o próximo vídeo fui galera aí uma última coisa e que caso tiverem qualquer dúvida ou qualquer problema é só falar comigo e com os adn beleza beleza os adn são xinji e kandu que o jane de ao paulo e o kandu e tem eu também que é o dono beleza cala o dedo de rog falando cala o dedo de rog desligando e até o próximo vídeo foi galera cala o dedo da